E aí rapaziada, aqui te falei Jubileu Pinto da banda Pinga de velho Get Swing Style É isso aí viu, esse daqui é meu músico historadíssimo Começou no meu músico É que tamanho, aqui é o Walter encarrado E olha só, o movimento é mais ou menos assim ó Ovo pra lá, ovo pra lá, ovo pra cá Pra cá não, ovo pra lá, ovo pra cá Ovo pra lá, ovo pra lá Deixa o ovo lá viu, que é mais ou menos assim ó Eu tô traficando ovo, dá pra lá Pô de coelho na maior ostentação Vem de barato pra sua mãe comprar pra tu Ao contrário da galinha que bota ovo pelo tu Ovo pra lá, ovo pra cá, ovo pra lá Deixa o ovo lá, deixa o ovo lá Ovo pra lá, ovo pra cá, ovo pra cá Quer o ovo? Se ovo, meu ovo Tem ovo, tem ovo Se ovo, tem ovo Tem ovo, tem ovo Tem ovo, tem ovo Tem ovo, tem ovo Tô traficando ovo, trapa Pô de coelho na maior ostentação Brinde barato pra sua mãe comprar pra tu Ao contrário da galinha que bota ovo pelo tu Ovo pra lá, ovo pra lá Ovo pra lá, ovo pra cá 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 Ovo lá também, ovo de cinquenta reais Mas é da parte de cinquenta reais Quer ovo, se ovo Meu ovo, tem ovo Se ovo, tem ovo Oi, quer ovo, meu ovo Meu ovo, tem ovo Oi, quer ovo Se ovo, tem ovo O swing está ligando É, estamos juntos Que ovo Valeu, jubileu Ovo Ovo